Cifrão, bufunfa, money, din-din, é, o cliente chega pra você e fala Não tenho dinheiro Essa frase, te quebrou? Olha quantos já estão levantando a mão, olha, atrás da telinha, quantos? Abaixa, abaixa, abaixa a mão Pessoal, te quebrou é porque você não estava preparado de novo Se o cliente falar que não tem dinheiro, não foque no dinheiro, foque no prazo Como assim, André? Não entendi Muitas vezes o cliente só está pensando em pagar à vista E você estende pra duas, três, quatro, cinco ou perder de vista Não, não senhor, eu compreendo que o senhor não tem dinheiro agora Mas o senhor não precisa me dar nada agora A gente aceita, ou a gente faz em boleto, a gente aceita cheque, etc André, mas eu trabalho numa empresa que não tem essas condições de pagamento É aí realmente, sinto lhe dizer Porque você realmente vai ter que vender pro cliente muito mais valor do que preço Toda aquela história que a gente já trabalhou nos mais de 800 vídeos aqui da TV do Vendedor Não é mesmo? Então o cliente, se ele chegar pra você e falar Não tenho dinheiro Você vai falar Fique tranquilo senhor, senhora Não se preocupe com dinheiro agora O que eu quero é solucionar a sua necessidade O seu problema, ok? Ok?